Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Olha como o canal está recheado de peças bem bonitas. Esse aqui eu já tenho aqui uma videoaula no canal, tá? Quem me acompanha já deve ter visto essa peça. Inspirada nesse acabamento aqui, ó, eu criei essa peça aqui, porém, aqui no YouTube já tem esse detalhe, ó, do começo do meu trabalho, tá bom? Eu tirei através de uma foto do Pinterest, tá? Tem canais aí que já tem essa peça, mas não com esse acabamento que eu vou mostrar agora pra vocês, só o início, tá? Essa florzinha, ali é o quadradinho da vovó, e eu trabalhei aí todo o acabamento, então, vou ensinar vocês a fazer a emenda, tá? Deixa eu falar aqui, ó, eu trabalhei aqui o passo a passo do cru, tá? Inspirada nesse acabamento aqui, ó. A emenda é feita da mesma forma, olha que trabalho lindo. Esse aqui tem, ó, pingente aqui na ponta, olha que lindo. Tem aqui a videoaula dele, tá? Quem quiser, eu vou deixar pra vocês o link, pra vocês assistirem essa videoaula aqui, quem ainda não assistiu. Eu fiz no Apolo fio 6, tá? Então, aqui eu trabalhei 5 square, tá, meus amores? Eu vou trabalhar todo o passo a passo com vocês. Pra fazer, olha, aqui eu tinha um barbante de 1 kg, sobra fio, bastante fio ainda, fio 6. Aqui é fio 6 sovã, e esse cru é o fio sovã, também sobrinho de fio, ó. Pra fazer a nossa folhinha, o Apolo, também sobra de fio, menos de meio cone aí, dá pra vocês fazerem a sobra fio. Pra fazer a parte da florzinha, que é o quadradinho da vovó, tá bom? O que gasta mais é na parte do cru, mas um cone aí até de menos de 1 kg, dá pra vocês fazerem bem tranquilamente a peça, tá? De uma ponta a outra, tá vendo, ó, de um square a outra ponta, ficou medindo 1 metro e 68 centímetros. Pode fazer mais ou menos square aí, se vocês quiserem. Ficou medindo aqui, olha, 30 centímetros de largura, tá? Fiz o bico, fiz todo o passo a passo aí pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula, tá? Se você gostou, já deixa o like, aproveita e se inscreva no canal se você não é inscrito, tá bom? E ativa o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos. Então, agora sim, já falei a medida pra vocês, material, a agulha, desculpa, tava esquecendo. A agulha, eu usei a agulha número 3, que é compatível aqui com meus fios, pode usar 3,5 aí se vocês quiserem, tá bom? Agora sim, quer aprender a fazer esse lindo caminho de mesa feito no square? Então, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês fazer o passo a passo. Então, pessoal, vamos iniciar aqui o trabalho. Eu fiz aqui um cordão de cinco correntinhas, já deixei aqui a margem pra arrematar dentro do próprio ponto. Então, a gente vai trabalhar, aqui no caso é a nossa flor, né? Feita com o quadradinho da vovó. Super fácil de fazer e bem tradicional aqui no crochê. Todo mundo conhece aqui o quadradinho da vovó. Então, a gente vai fazer essa flor. Tô fazendo um barbante 6, vermelho. Tá? Tô usando aqui o Apolo 6, tá? Vou misturar materiais. Feitas as minhas cinco correntinhas, vou voltar aqui, ó, na primeira correntinha onde eu iniciei, fecho o círculo com ponto baixíssimo, vou levantar uma, duas, três correntinhas. Lacei o fio, vou voltar aqui dentro do círculo, vou colocar mais dois pontos altos. Então, eu estou criando aqui o primeiro bloco de três pontos altos, contando com a correntinha que eu levantei de três correntinhas pra fazer a altura do ponto alto. Faço agora três correntinhas de separação, já tô escondendo o fio. Vou aqui pra dentro do intervalo, vou repetir o bloco de três pontos altos. Então, a gente tá fazendo aqui o início do nosso square. Feito aqui os três, faço três correntinhas de separação, volto no círculo aqui dentro, ó, mais três pontos altos. Já tô escondendo o fio, depois é só cortar o excesso. Tá vendo? Ele vem escondendo ele dentro do próprio ponto. Então, meus amores, vou seguir fazendo três correntes e vou finalizar aqui o bloquinho, ó. Tudo no mesmo intervalinho. Então, eu vou fazer aqui mais os três, finalizando essa primeira carreira. Então, fica dessa forma. Tá vendo aqui, ó, o fiozinho, ó, se eu jogo ele aqui pra trás, é só cortar ele depois, que é o excesso. Faço três correntinhas e vou finalizar aqui, ó, aonde eu iniciei aquelas três correntes, eu venho na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui por cima do ponto da base com um ponto baixíssimo. O nozinho ali tá me atrapalhando. Ó, vou passar aqui fechando e vou pro dentro do primeiro intervalo, ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar uma, duas, três correntinhas. Vou levantar aqui, ó, três pontos altos. Então, eu vou fazer um leque. Contando com a correntinha, eu tenho três pontos altos. Vou fazer três correntinhas de separação. Voltei aqui dentro, faço mais três pontos altos. Então, aqui eu tô fazendo o canto do meu trabalho. Fiz o leque. Ficou dessa forma. Vou levantar duas correntinhas, vou pro próximo intervalo, vou criar um leque. Então, vou só adiantar o leque aqui e volto com vocês pra gente continuar fazendo aí a nossa carreira. Feito aqui o meu leque, ficou dessa forma, ó, canto e canto. Tenho um leque, duas correntinhas de separação e mais um leque. Agora, vou fazer um leque em cada intervalinho desse aqui. Então, eu faço duas correntinhas. Vou pra esse intervalinho aqui do canto, vou fazer um leque. Então, lembrando, eu tô fazendo a florzinha do nosso square. Fiz três pontos altos, faço três correntinhas de separação, volto aqui dentro, termino o leque. Colocando três pontos altos juntos. Faço duas correntinhas, vou pro próximo intervalo, vou fazer aqui o nosso último cantinho, fazendo um leque. Três pontos altos, uma, duas, três correntinhas. Volto aqui dentro, termino o meu leque. Então, aqui a nossa flor já tá pronta, vou só finalizar ela. Olha como ficou. Faço duas correntes, venho aqui, ó, na terceira correntinha onde eu iniciei, faço um ponto baixíssimo, fiz uma correntinha, pego a tesoura, deixo a margem do fio, puxa e arremato o ponto. E vamos esconder aqui, ó, tá? Até chegar aqui nesse bloquinho, escondendo aqui, ó, a gente pega pela frente, pega por trás e vem escondendo o fio. Aí, o trabalho já fica todo arrematado. Pode vir até chegar aqui no bloquinho, tá? Eu vou, aí eu vou dar mais uma passadinha aqui. Pronto. Ó, acertou o ponto, vem, corta o excesso. Então, aqui, a nossa florzinha já tá pronta, que é aqui o famoso square da vovó, né, o quadradinho. Ficou dessa forma. Agora, eu vou trabalhar no verde com vocês, que é a parte da folha. Então, agora a gente vai trabalhar a parte da folha. Já dei a laçadinha inicial aqui, fazendo uma correntinha, ó, deixei a margem. Pode escolher qualquer cantinho aqui, ó, do lequinho, vou fazer nesse aqui. Vou iniciar o ponto. Então, a gente vai trabalhar leque sobre leque, ó. Introduziu a agulha, faço um ponto baixo. Vou levantar uma, duas, três correntinhas, que é a altura de um ponto alto. Lacei o fio, vou voltar aqui dentro. Contando com a correntinha, ó, vou ter três pontos altos. Faço três correntinhas de separação. Lacei o fio, volto aqui dentro. Faço mais três pontos altos juntos, que é o nosso leque. Feito aqui o leque, ó, que é o canto do nosso trabalho, fica dessa forma. Agora, tem esse intervalinho. Faço duas correntinhas. Venho nesse intervalo, vou colocar três pontos altos. Lembrando que aqui é o nosso canto e aqui é a lateral do trabalho. Faço duas correntinhas. Vou pro próximo leque, que é o canto. Vou fazer o leque de três pontos altos. Uma, duas. Três correntinhas pra separar, volto aqui dentro. Faço mais três pontos altos. E agora, vou passar aqui, ó, fazendo duas correntinhas, vou repetir essa lateral. Fazendo aqui o bloco de três pontos altos nesse intervalinho. Faço duas correntinhas. Vou pro próximo canto, mais um leque. Três pontos altos, todos no mesmo intervalo. Três correntinhas de separação. Termino o meu leque com três pontos altos. Então, aqui eu tô trabalhando com o fio seis Sovan. E esse vermelho que eu fiz a flor é fio seis o Apolo. Então, eu misturei aí materiais, tá? Ele tem as mesmas espessuras, por isso eu posso trabalhar bem tranquilamente. Então, vou terminar aqui o meu square. Quando for finalizar a carreira, eu mostro a vocês como fazer. Pronto, pessoal. Terminei de fazer aqui o square. Vou finalizar agora junto com vocês. Então, olha. Vou esconder esse fio aqui onde nós iniciamos. Deixa eu mostrar pra vocês como esconder, tá vendo? Nós iniciamos, lembra que tinha esse fio? Então, eu vou esconder ele bem atrás aqui do ponto, ó. No avesso. Ó, introduzir a agulha passando pelos pontos. Puxa e passa ele aqui por dentro, ó. Ficou escondido dentro do próprio ponto. Vem aqui, ó. Tô trabalhando no avesso. Cortei o excesso, ó. Ficou arrematado o trabalho. Aqui vocês vão fazer finalizando, ó. Fiz o meu bloquinho. Vou fazer duas correntes. Vem aqui na terceira onde eu iniciei. Termino o meu trabalho. Faço uma correntinha. Deixei a margem. Corta. E arremata daquela forma que eu mostrei pra vocês, ó. Escondendo dentro do próprio ponto. E pode cortar. Pode vir até aqui chegando nesse bloquinho. Escondendo aqui nessa parte. E aí, a nossa flor está finalizada. Agora, a gente vai trabalhar na parte do cru. Que é todo o acabamento aí do nosso square. Aqui tá fazendo a vez. No vermelho, a flor. E aqui no verde, da folha. Olha que coisa mais fofa que fica. Tá? Então, a gente vai trabalhar no cru. Pronto, meus amores. Cheguei aqui no próximo canto. Fica assim o meu trabalho. Depois eu vou mostrar pra vocês como esconder esse fio aqui que nós iniciamos o nosso... A nossa carreira. Então, feita aqui os meus. Treze pontos altos. Ó, passei preenchendo. Tá vendo? Aí em cima eu coloquei três pontos. Aqui dentro, dois. Em cima do bloquinho, três pontos. No intervalo, dois pontos. E mais três no ponto da base. Totalizando, treze pontos. Agora, a gente vai repetir o canto. Que são os seis pontos altos todos juntos no leque aqui, ó. Então, eu vou... Lacei o fio. Vou aqui pra dentro. Vou colocar aqui os seis pontos altos. Então, eu já tenho aqui, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos altos. E vamos repetir essa sequência. Fazendo essa lateral. Faz aqui dentro os seis pontos. E a próxima lateral. Tá? Finalizando aqui o nosso square. Nessa carreira no cru. Então, eu vou terminar de preencher aqui e volto. Então, pessoal. Fiz a volta toda. Ficou assim o square. Olha que lindo que fica. Quando a gente coloca o cru. Então, terminei de fazer aqui a lateral. Lembra que eu tenho aqui, ó. Treze pontos altos. Em cada canto, seis pontos altos juntos. Aí, deixa eu esconder o fio aqui. Eu falei com vocês, ó. Lembra que ficou esse fio aqui? Vocês vão ver aqui no avesso do trabalho. Introduz a agulha. Ó, vou introduzir a minha agulha aqui. Cuidado pra não repuxar o ponto. Ó, passo aqui por dentro. E vou esconder o fio. É só cortar aqui o excesso, tá? Eu vou seguir a carreira aqui com vocês. É só cortar aquele excesso que ficou. Meu trabalho tá arrematado. Então, agora aqui, ó. Feito aqui os meus treze pontos. Vou vir aqui, ó. Na terceira correntinha de início do trabalho. Fechei com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui por cima com ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer um, dois, três pontos baixíssimo. Agora, aqui, eu vou fazer um ponto V, que eu cheguei no centro daqueles seis pontos altos. Então, eu vou levantar uma, duas, três correntinhas. É a altura de um ponto alto. E eu preciso de três correntinhas pra fazer a separação. Então, eu não vou vir aqui, ó, aonde eu levantei a correntinha. Eu vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Fiz um ponto V. Faço duas correntinhas. Agora, eu vou seguir a lateral, pulando dois pontos da base. Vou aqui no terceiro, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas de separação. Pulo um ponto da base, vai no próximo, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Quero pular só um ponto da base, ó. Pulei um ponto, vou pro próximo, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo um da base, vai no próximo, ponto alto. Duas correntes. Pulei um ponto da base, vai no próximo, ponto alto. Duas correntinhas. Pulei um da base, fui pro próximo, ponto alto. Então, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer o sétimo ponto agora, ó. Fazendo duas correntes. Pulei um ponto da base, fui no próximo, ponto alto. Agora, eu vou repetir esse ponto V. Então, eu tenho aqui na lateral sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, separado por duas correntinhas. Faço duas correntes. Pulo um, dois. Vou aqui no terceiro, ó. Faço um ponto alto. Que é o ponto V. Faço três correntinhas de separação. Não volto aqui onde eu fiz o ponto. Vou um ponto à frente. Faço um ponto alto. Fiz o segundo canto, fazendo o ponto V. Agora, eu vou repetir essa lateral. Faço duas correntinhas. Lacei o fio. Pulei dois da base, vai no terceiro. Faz o ponto alto. Duas correntes. Pulo um ponto de base. Vai no próximo ponto alto. Então, eu vou terminar de preencher aqui os sete pontos, ó. Ficando exatamente aqui. E faço mais um cantinho aqui junto com vocês. Pra vocês não ficarem com dúvidas, tá bom? Então, vai intercalar aqui os sete pontos com duas correntinhas de separação. Cheguei aqui no próximo canto. Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando aí a carreira. Iniciamos aqui. Fizemos uma e duas laterais. Cheguei aqui no canto. Já fiz aqui os meus sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete pontos intercalados por duas correntinhas. Fiz duas correntes. Pula dois da base, vem aqui no terceiro, ó. Vamos fazer o ponto V. Um ponto alto. Uma, duas. Três correntes. Não vou no ponto alto. Vou no ponto alto da frente, ó. Não posso levantar no mesmo intervalinho onde eu levantei o ponto. Fui um ponto à frente, fiz um ponto alto. E vai seguir essa lateral novamente. Duas correntes. Só iniciar. Pulei duas de base, vai no terceiro. Faz o ponto alto. Duas correntinhas. Pula aqui um de base, vai no próximo ponto alto. Então, vou terminar aqui a carreira. Vocês já viram aí como que faz, tá bom? Vou terminar de preencher. Quando for finalizar a carreira, eu volto com vocês. Até aqui, está ficando assim o nosso trabalho. Olha que lindo. Vou terminar de preencher aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui onde eu iniciei a carreira. Olha como ficou o trabalho. Ficou dessa forma, tá? Então, vou finalizar aqui, ó. Já fiz aqui os sete pontos. Faço duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, na terceira onde eu iniciei. Uma, duas. Venho na terceira. Fecho com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui pra dentro do ponto com um ponto baixíssimo. Vou levantar. Uma, duas. Três correntinhas, que é a altura de um ponto alto. Volto aqui dentro. Vou fazer um ponto alto. Vou separar com três correntinhas. Volto aqui dentro. Termino de fazer o ponto, que no nosso caso, que é o nosso lequinho. Então, eu fiz dois pontos altos contando com a corrente. Três de separação. Dois pontos altos. Agora, em cada intervalo, eu vou colocar dois pontos altos. Sem correntinha nenhuma, vou pra esse primeiro intervalo. Vou colocar dois pontos altos. Vou pro próximo intervalinho. Dois pontos altos. Não estou fazendo correntinha de separação. Todos juntos. Próximo intervalo. Dois pontos altos. Próximo intervalinho. Ponto alto, que são os dois pontos juntos. Até chegar no outro canto. Ó, só tô preenchendo aqui, ó. Cada intervalo. Dois pontos altos. Vou preencher aqui o próximo intervalinho. Estamos quase chegando ali no canto. Preenchi aqui o último intervalo. Ficou assim a lateral. Aqui é o nosso leque. Tá vendo? Em cada intervalinho, eu botei dois pontos altos. Então, eu tô contando aqui, ó. Sem contar o lequinho. Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis pontos altos. Vou pra dentro aqui, ó. Do ponto V, vamos criar o leque. E é dois pontos altos. Três correntinhas de separação. Termino o leque com mais dois pontos altos. E vai seguir fazendo esse detalhe da lateral. Ó, sem correntinha nenhuma. Vai pro primeiro intervalo. Preenche com dois pontos altos. Próximo intervalinho. Dois pontos altos. E vou terminar de preencher. Chegou no canto, onde tem o ponto V, faz o lequinho. Então, aqui acho que não tem segredo. A repetição vai ficar dessa forma aqui, tá? Então, vou só terminar de preencher a volta toda. E volto com vocês. Terminei de fazer aqui a carreira. Cheguei onde eu iniciei. Olha como ficou aqui o nosso trabalho. Fica assim. Vendo, eu vou colocar aqui na mesa. Vocês viram como fica super certinho, ó. Não tem perigo de ficar embabadando aí o trabalho. Bem certinho. Então, terminei aqui a última lateral. Colocando aqui os pontos. Dois pontos em cada intervalo. Agora, vou aqui, ó. Vou sem correntinha nenhuma. Vou na terceira, onde eu iniciei. Fechei com ponto baixíssimo. Vou caminhar pelo ponto da base com ponto baixíssimo. E vou pra dentro do leque ponto baixíssimo. Agora, aqui a gente vai modificar um pouco o ponto. Vou levantar. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Que é a altura do ponto alto duplo. Faço duas laçadas na agulha. Volto aqui dentro. Faço ponto alto duplo. Vou intercalar com três correntinhas. Uma, duas, três correntes. Vou dar duas laçadas. E vou fazer mais um bloco de pontos altos duplos. Ó, tudo no mesmo intervalo. Tiro o ponto alto duplo. Vou separar com três correntinhas. Uma, duas, três correntes. Duas laçadas na agulha. Mais um bloquinho de dois pontos altos duplos. Ó, duas laçadas. Volto aqui dentro. Tiro uma, duas, termino o ponto. Vou fazer mais um grupinho. Três correntinhas de separação. Duas laçadas na agulha. Volto aqui no mesmo intervalo. Tiro o ponto alto duplo. Duas laçadas. Volto aqui dentro. Uma, duas. Na terceira laçadinha, finalizei o ponto. Então, ó. O canto vai ficar com um, dois, três, quatro bloquinhos de ponto alto duplo, separado com três correntinhas. Então, agora a gente vai seguir fazendo. Três correntinhas de separação. Vou pular dois pontos da base, vou aqui no terceiro, vou fazer pontos altos. Tá? Agora, pra cada ponto alto da base, eu vou fazer ponto alto normal, tá? Só o canto aqui que eu fiz ponto alto duplo. Então, aqui é só preenchendo, ó. Lembrando que eu eliminei dois pontos aqui, e no final da carreira, eu vou eliminar mais dois pontos. Então, eu só tô preenchendo ponto alto. Sobre o ponto alto, eu tenho aqui, ó. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis pontos altos. Então, ficou dessa forma. Esses dois aqui eu não vou trabalhar. Então, ficou aqui com dezesseis pontos altos, e esse canto com pontos altos duplos. Então, agora a gente vai repetir o canto. Faço uma, duas, três correntinhas. Lacei o fio, ó, já vou pra dentro aqui, já fazendo o grupinho de ponto alto duplo. Fiz o primeiro, faço duas laçadas. Volto aqui dentro, termino de fazer mais um ponto alto duplo. Fiz dois pontos, agora vou separar com três correntinhas, duas laçadas na agulha. Volto aqui dentro, mais um grupinho. De dois pontos altos duplos. Sempre fazendo duas laçadas pra fazer o ponto alto duplo. Vou terminar de fazer esse cantinho aqui, e já volto com vocês. Só fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Vou ficar com um, dois, três e quatro. Separado com três correntinhas. Só vou terminar de fazer o canto e volto. Olha, pessoal, como tá ficando aqui o nosso trabalho, ó. Terminei de preencher aqui. Um, dois, três, quatro. Grupinho aqui, ó, de pontos altos duplos. Colocando dois pontinhos aqui, separado com três correntinhas, tá? Então, ficou assim a nossa lateral. Então, agora é só repetir esse detalhe que eu fiz. Eu vou só iniciar com vocês. Terminou de fazer aqui os grupinhos de pontos altos duplos? Faço uma, duas, três correntinhas. Lacei o fio, pulou esses dois pontos, eu vou aqui no terceiro. Começo a trabalhar os pontos altos, que são aqueles dezesseis pontos. Tô fazendo um ponto alto pra cada ponto alto. Chega lá no final, eu não trabalho os dois pontinhos aqui também, tá bom? Então, eu vou terminar de fazer aqui os dezesseis pontos. Aí, vai fazer o canto novamente. Então, eu vou até adiantar aqui, ó. E volto com vocês pra mostrar como vai ficar aí o detalhe do canto. Fazer aqui os dezesseis pontos altos e mostro pra vocês. Terminei de fazer os meus dezesseis pontos altos. Deixa eu mostrar pra vocês aí como tá ficando. Olha como tá ficando aqui o nosso trabalho. Fiz aqui os dezesseis pontos altos. Então, não trabalhei os dois primeiros pontos. E nem aqui, ó, vou trabalhar também não. Então, eu eliminei dois pontos de um lado, dois pontos do outro. E agora, a gente vai repetir o cantinho. Você já sabe como fazer, ó. Faço três correntinhas de separação, duas laçadas na agulha. Vou aqui dentro do leque no canto, faço ponto alto duplo, duas laçadas. Volto aqui dentro. Fiz o meu bloquinho de pontos altos duplos. Três correntinhas pra separar. Lacei, ó, dei duas laçadas, volto aqui dentro. Ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha. Ponto alto duplo. Faço três correntinhas. Duas laçadinhas, vou fazer mais um grupinho. De dois pontos altos duplos juntos. Ó. Vou fazer o quarto ponto. Faço três correntinhas de separação. Duas laçadas na agulha, venho aqui dentro. Ponto alto duplo. Esse ponto aqui vai dar todo o detalhe aí no nosso trabalho. Então, ficou assim o cantinho. Então, agora é só vocês fazerem agora o aqui separar com três correntinhas. Elimina dois pontos de um lado e do outro. Vai ficar com dezesseis pontos altos. Faz o canto mais dezesseis pontos. Quando for finalizar a carreira, eu finalizo aí juntinho com vocês. Quando for finalizar a carreira, olha como tá ficando aqui o trabalho. Eu cheguei aqui, ó. Ficou aí com os cantos feitos com ponto alto duplo, que são os grupinhos. Olha o charme que fica essa peça. Ó, super certinho, tá vendo? Então, vamos finalizar aqui a carreira. Então, até aqui nós já temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Estamos na sétima carreira. Então, vou finalizar fazendo três correntes. Vou vir aqui, ó. Uma, duas, três. Vou na quarta correntinha, porque é a altura do ponto alto duplo. Então, é quatro correntinhas. Vou no ponto alto aqui da base, vou fazer ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, tá? Vou pra dentro do primeiro intervalinho aqui, ponto baixíssimo. Vou levantar as quatro correntinhas, que é a altura do ponto alto duplo. Faço duas laçadas. Vou vir aqui dentro, vou fazer ponto alto duplo. Então, contando com essa corrente, tenho dois pontos altos duplos. Vou intercalar com três correntinhas. Vou laçar aqui, ó, duas laçadinhas, ponto alto duplo. Então, eu estou fazendo um leque de ponto alto duplo. Então, feito aqui o meu primeiro, faço três correntinhas de separação. Duas laçadas na agulha. Vou pro próximo intervalo, vou fazer mais um leque de ponto alto duplo, ó. Dou duas laçadas, faço o ponto alto duplo. Dois pontos altos duplos juntos. Separo com três correntinhas, lacei, ó, duas laçadinhas no caso. Vou fazer o ponto alto duplo, terminando o nosso leque de ponto alto duplo. Três correntinhas, duas laçadas. Vou pro próximo intervalo, vou fazer mais um leque de pontos altos duplos. Duas laçadas na agulha, volto aqui dentro, ponto alto duplo. Três correntinhas de separação, duas laçadas, volto aqui dentro, termino o meu leque de pontos altos duplos. Tiro uma, duas, na terceira eu termino o ponto. Então, fica assim o nosso canto. Leque, três correntinhas, leque, três correntes e leque de pontos altos duplos. Tá? Agora, vou seguir a lateral. Faço. Agora, serão quatro correntinhas. Aqui eu fiz três, vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Lacei o fio. Pulo um, dois, vou aqui no terceiro, vou seguir preenchendo ponto alto sobre ponto alto. Então, eliminamos, olha, dois pontos. No terceiro, a gente segue fazendo pontos altos. Normais, tá? Aqui não é ponto alto duplo. Só o canto que é ponto alto duplo. Então, eu já tenho aqui um total de cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos altos. Então, não vou trabalhar aqui, ó, dois pontos e nem aqui eu trabalhei os dois primeiros pontos. Então, tem um total aqui de doze pontos altos. E aqui é o canto. Então, você já sabe como fazer, ó. Faço quatro correntes, agora, são quatro correntinhas. Dá duas laçadas, ó. Vem aqui no primeiro intervalo. Já vou fazer aqui o primeiro leque de pontos altos duplos. Três correntinhas de separação, duas laçadas na agulha. Venho aqui, ponto alto duplo. São os dois pontos. Faço três correntinhas de separação, duas laçadas, vou pro próximo intervalo. Vou criar aqui mais um leque de pontos altos duplos. Faço três correntinhas de separação, termino o leque, ó. Duas laçadas, volto aqui, faço ponto alto duplo. Três correntinhas. Duas laçadas e termino de fazer o nosso terceiro leque. Duas laçadas na agulha, venho aqui. Tudo no mesmo intervalinho. Três correntes, duas laçadas, volto aqui dentro, termino o meu leque. Ó, duas laçadas, ponto alto duplo. Fica assim o segundo canto. Olha que coisa linda que fica. É uma delícia fazer esse square, vocês vão ficar apaixonados. Dá vontade de fazer sem parar. Depois vocês deixam um comentário aí que vocês acharam desse square. E bem gostoso, dá pra fazer bastante peça aí com eles. Eu vou ensinar vocês a montar aí um caminho de mesa bem bonito. Então, a gente tá fazendo aqui o nosso square primeiro, tá? Então, agora é só fazer os pontos altos aqui, ó. Que são os doze pontos. Então, vamos lá. Vou fazer uma, duas, três. Quatro correntinhas. Lacei. Pula um, dois. Vou no terceiro. Repete a lateral de doze pontos altos. Lembrando que a gente não trabalha nem os dois primeiros pontos e nem os últimos pontos aqui, que são os dois pontinhos que a gente deixa sem trabalhar. Então, é só você fazer essa repetição. Doze pontos altos, aí faz quatro correntes. Aqui vai fazer o grupinho de leque de pontos altos duplos. Então, a repetição vai ficar assim, tá? Então, vou terminar aqui e volto. Mostrando pra vocês mais uma vez como tá ficando aí o nosso trabalho. Antes de finalizar a carreira e começar a próxima. Olha que lindo que tá ficando aí o nosso trabalho. Vou montar um caminho de mesa aí bem bonito pra vocês. Espero muito aí que vocês gostem. Então, aqui a nossa flor. E aqui, trabalhando aqui em pontos altos duplos nos nossos leques. Onde vai dar o detalhe aí na hora de fazer a emenda. Ficar bem legal aí a peça. Aqui no canal já tem, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz um caminho de mesa vermelho. Aí eu me inspirei nesse acabamento, nesse caminho de mesa que eu fiz aqui no canal. Depois eu mostro pra vocês como que ele ficou, tá bom? Aí eu me inspirei nessa peça aqui. O centro é diferente. Aí aqui eu fiz uma lateral aí, inspirada nesse caminho de mesa que eu já tenho aqui no canal. Ele é feito num apolo vermelho, muito bonito. Tá? Vou até mostrar pra vocês. Pera aí. Olha pessoal, nesse aqui que eu me inspirei. Tá vendo quando o lateral é feito no ponto alto duplo? Depois eu faço a emenda. Tá vendo, ó? Só aqui que é diferente, ó. Tá vendo? Olha só como ele é no centro. Já tem a videoaula dele aqui no canal. Quem quiser fazer, tem aqui o pingente. Olha só que charme que deu aqui a minha peça. Olha só. Olha que trabalho maravilhoso. Eu fiz aquele no apolo, ó. Tá vendo? E esse detalhe aqui, ó. É esse detalhe que eu tô trabalhando com vocês, ó. Depois a gente vai fazer essa emenda. Exatamente essa emenda aqui, ó. Vou mostrar pra vocês tudo aí no passo a passo. Como emendar. Fazer um centro de mesa aí maravilhoso. Tá vendo a diferença do centro? Olha a flor. Eu tô fazendo aqui, ó. Núcleo. Deixa eu chegar aqui mais pertinho. Olha, meus amores. Que coisa linda. Tem um centro aqui, ó. É diferente só a lateral que eu estou me inspirando nessa peça aqui. Já tem videoaula aqui no canal, tá? Esse aqui eu trabalhei, ó. Eu fiz, olha, um, dois, três e quatro motivos pra fazer aí a minha peça. Olha o pingente. Aqui no canal também já tem o pingente, ó. Quem aqui me acompanha já deve ter visto. Como fazer esse pingente aqui. Don Chá é muito especial aí as peças. Caminho de mesmo, vou estar colocando ele em almofada. Também tem a videoaula aqui no canal. Tá? Então, inspirado nessa peça aqui, ó. O nosso bico. Vamos continuar aí o nosso passo a passo. Daqui a pouco a gente vai fazer a emenda. Vocês vão ver que charme que fica. Aí vocês deixam no comentário o que vocês acharam dessa peça que eu tô fazendo aqui pra vocês com todo carinho. Então, bora continuar fazendo essa aula. Cheguei aqui no final da carreira. Contando na parte do cru, ó. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco carreiras no cru, tá? Não tô contando o centro, olha, onde é a nossa florzinha. Então, terminei de fazer aqui os meus doze pontos altos. Ficou dessa forma aí o trabalho. Fiz quatro correntinhas de separação. Venho na quarta onde eu iniciei, ó. Que é a altura do ponto alto duplo. Fecho com ponto baixíssimo. Vou caminhar no ponto da base com um ponto baixíssimo. E vou pra dentro do leque ponto baixíssimo. Vou levantar uma, duas, três, quatro correntinhas. Dei duas laçadas na agulha, que é o ponto alto duplo. Venho aqui, tiro uma, duas, na terceira, finalizo o meu ponto. Faço uma, duas, três correntinhas de separação, duas laçadas, termino o leque com o nosso ponto alto duplo. Duas laçadas, venho no mesmo intervalinho, tiro as laçadas necessárias, fazendo o ponto alto duplo. E agora, vou seguir fazendo três correntinhas de separação, lacei o fio. Nesse intervalo aqui, ó, eu vou criar mais um leque de ponto alto duplo. Duas laçadas, venho aqui, faço ponto alto duplo. Três correntinhas, duas laçadas, ponto alto duplo. Duas laçadas, ponto alto duplo. Separo com três correntinhas. Agora, aqui, olha, eu vou fazer aqui um leque de ponto alto duplo, nesse intervalo mais um, e nesse intervalinho mais um. Então, eu vou ficar com um, dois e três leques. Totalizando cinco leques de ponto alto duplo, tá? Então, vocês vão fazer, já fiz aqui as três correntes. Dentro desse leque, faz o leque, nesse intervalo, faço um leque, e no próximo leque, leque sobre leque, tá, meus amores? Ficando com um total aí de cinco. Então, eu vou adiantar aqui, e já volto com vocês pra gente passar nessa parte da lateral. Terminei de fazer aqui os leques, então, ficou intercalado aqui, ó, de três correntes, e os leques de ponto alto duplo. Tenho um, dois, três, quatro e cinco. Ficou assim o nosso canto. Agora, eu vou aumentar a correntinha, eu lembro, temos quatro nessa alça. Vou fazer agora uma, duas, três, quatro, cinco correntes, lacei o fio. Não vou trabalhar esses dois pontos, vou no terceiro, vou seguir preenchendo os pontos altos da base. Então, já tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos, tá? Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes, lacei o fio, faço duas laçadas, porque eu vou aqui pra dentro, já dentro do leque, ó, fazendo ponto alto duplo. Então, eu já tiro aqui as laçadas necessárias, fazendo ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha, então, a gente vai repetir aquele canto lá que eu já mostrei pra vocês. Ó, separo com três correntinhas, duas laçadas na agulha. Termino de fazer o leque de ponto alto duplo. Duas laçadas, volto aqui dentro, tiro uma, duas, e a terceira laçada. Vou separar com uma, duas, três correntes, duas laçadas, vou pra esse intervalo, faço o leque de ponto alto duplo. Então, aqui não tem segredo, vou terminar só esse leque. E é só vocês fazerem essa repetição por toda a carreira, ó. Três correntinhas de separação, ponto alto duplo. Duas laçadas, volto aqui dentro, tiro ponto alto duplo. Então, a lateral vai ficar exatamente igual essa daqui, ó. Só acertar aqui pra vocês verem direitinho, olha. Aqui eu tenho oito pontos altos, não trabalhei nem dois pontos aqui e nem no finalzinho da carreira. Tá? Então, é só vocês fazerem essas repetições a volta toda do trabalho. O canto fica dessa forma aqui, ó, com os cinco leques. Então, vou adiantar o meu aqui e volto. Olha, pessoal, já finalizei aqui a carreira. Aliás, vou finalizar junto com vocês, olha só que lindo que ficou. Ó, essa lateral e com essa flor aqui no centro. Olha que trabalho lindo. Imagina aqui uma toalha de mesa, né? Vou fazer aqui o caminho de mesa com vocês, vou ensinar vocês a emendar. Imagina vocês fazerem uma toalha de mesa. Vai fazendo aí os square, vai emendando. Pode fazer passadeira, pode fazer aí joguinhos de cozinha, se vocês quiserem. Tá? Emendar aí quatro, fazer uma toalha. Uma toalha quadradinha, uma toalha de chá, né? Que eu já mostrei aqui no canal como fazer toalhas. Então, vocês podem estar aí criando várias peças com esse square. Ele é muito versátil. Vou fazer muita coisa aí com ele, tá? Então, aqui eu vou finalizar. Fez aqui os meus oito pontos altos. Fez cinco correntinhas pra finalizar, ó. Vou vir aqui na quarta correntinha onde eu iniciei. Uma, duas, três. Fez na quarta correntinha, fecha com um ponto baixíssimo. Caminha pelo ponto da base com um ponto baixíssimo. E vou pra dentro do leque, ponto baixíssimo. Agora, eu vou levantar aqui um outro leque. Então, eu faço uma, duas, três. Quatro correntinhas, que é a altura do nosso ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha. Vou fazer aqui o leque de ponto alto duplo. Faço uma, duas, três correntinhas. Duas laçadas na agulha, venho aqui, faço ponto alto duplo, terminando o leque. Nosso primeiro leque. Agora, eu vou fazer três correntinhas de separação. Agora, eu vou fazer diferente, ó. Eu tô finalizando aqui o meu trabalho. Então, esse square aqui, eu vou fazer ele completinho, tá? Então, vai ser feito dessa forma que eu tô mostrando. Feito aqui o leque, eu fiz três correntinhas. Nesse intervalo, eu vou fazer um ponto baixo. Levanto. Uma, duas. Três correntinhas. Duas laçadas na agulha, ó. Vou pro leque. Vou fazer o leque de ponto alto duplo. Então, a gente tá fazendo ponto alto duplo. E no intervalinho, fazendo ponto baixo de três correntinhas de separação. Aqui no centro, eu vou fazer três correntes. Duas laçadas. Volto. Ó. Vou fazer aqui. Eita, soltou o ponto. Faço ponto alto duplo. Duas laçadas. Volto aqui dentro do leque. Termino o ponto. Vou fazer esse detalhe que eu acabei de fazer. Faço. Uma, duas, três correntinhas. Próximo intervalo, ponto baixo. Levanto. Uma, duas, três correntinhas. Agora, esse leque aqui, a gente vai fazer um diferente só na hora de fazer as correntinhas. Aqui, eu vou fazer normal, ó. Entro dentro dele. Faço o meu leque de ponto alto duplo. Então, eu tô fazendo dois pontos altos duplos. Agora, na correntinha que a gente tá fazendo aqui, ó. Três correntes aqui, eu vou fazer seis correntinhas. Que nada a gente emendar, vai fazer toda a diferença do trabalho. Então, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Duas laçadas na agulha, termino o leque. Então, ele ficou aqui, olha. Soltou o ponto novamente. A gente vai deixar ele no centro onde a gente vai fazer as emendas, tá? Ó, ponto alto duplo, termino o leque. Aqui, ele ficou com seis correntinhas, tá? Aqui, normal. Agora, esses dois aqui, eu vou terminar normal. Vou fazer três correntinhas. Nesse intervalo, ponto baixo. Três correntinhas novamente. Aqui, eu vou fazer leque. Três correntes aqui, faz o ponto baixo. E leque, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui o meu trabalho e volto com vocês. A próxima lateral aqui, ó, desse lado, vai ficar com esses dois lequinhos intercalados pelos pontos baixos. Aqui, fiquei com seis correntinhas. Só esse do centro, tá bom? A gente vai trabalhar as emendas. Aqui, eu vou mostrar vocês no próximo que a gente vai fazer. Eu vou explicar vocês como vocês vão fazer no segundo square, tá bom? Só vou terminar aqui e já volto. Terminei de fazer aqui o canto. Olha como ficou. Leque, leque normal. Intercalado pelos pontos baixos. O do centro ficou com seis correntinhas. Aí, fiz ponto baixo, leque, ponto baixo e leque. Todos de pontos altos duplos, tá? A lateral ficou dessa forma. Então, agora, a gente vai passar aqui no... Nesse detalhe da lateral. Então, vamos lá. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aqui, nós temos cinco, lembra? Lacei o fio. Pulo um, dois, vou aqui no terceiro. Vou seguir preenchendo os pontos altos. Agora, aqui, eu vou ficar com quatro pontos altos. Não trabalho os dois primeiros, nem os dois últimos pontos. Então, fica assim o trabalho. Agora, a gente vai repetir esse detalhe. Só iniciar aqui com vocês. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Dou duas laçadas na agulha, ó. Vou pro próximo leque. Vou trabalhar ele aqui normal. Um ponto alto duplo. Aqui, vocês já sabem como fazer. Faço três correntinhas de separação. Duas laçadas. Termino o leque. Feito aqui o meu leque. Vou intercalar com ponto baixo. Faço três correntinhas. Nessa alça aqui, eu faço um ponto baixo. Três correntes. Vou pra dentro do leque, ó. Leque. Esse leque aqui é normal. Só esse aqui que a gente vai fazer com as seis correntinhas. Então, tô fazendo aqui meu ponto alto duplo. A única dificuldade que tem no ponto alto duplo, ele costuma soltar, porque a gente dá duas laçadas. Dá um pouquinho de dificuldade pra fazer, mas fica muito bonito. Vale a pena. Fiz as três correntinhas, ó. Volto aqui dentro. Termino meu ponto alto duplo. Sempre dando duas laçadinhas. Ó. Agora, eu faço três correntes. Vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Levanto três correntinhas. Faço duas laçadinhas. Desculpa. Agora sim, vamos trabalhar... Aqui os dois pontos altos duplos normais. Tô no centro do meu trabalho. Dois normais. Agora, aqui, a gente vai fazer com aquelas seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Duas laçadas. Termino meu leque central. Então, tá vendo, ó? Acabamento bem tranquilo pra vocês fazerem aí. Soltou o ponto novamente, ó. Então, terminei de fazer aqui. O centro, vocês vão repetir esse detalhe nesses daqui. Em cada intervalinho, ponto baixo separado de três correntinhas. Tá? E o trabalho vai ficar dessa forma. Olha que lindo. Fica parecendo aqui uma flor, tá vendo? Detalhe de uma flor. Olha que linda. Então, vou terminar aí toda a volta. Chegar aqui pra finalizar. Eu volto com vocês. Até aqui, ó. Nosso trabalho tá ficando dessa forma. Lembrando que estamos finalizando nossa escolha. Vou terminar aqui e já volto, meus amores. Olha, pessoal. Antes de finalizar, como ficou nossa peça aí, ó. Trabalhando aqui na nossa última carreira. Fiz a volta toda. Vou finalizar aqui, ó. Uma quarta correntinha, que é a altura do ponto alto duplo. Olha que peça mais linda. Eu estou completamente apaixonada. Ele é muito gostoso de fazer. Dá vontade de fazer sem parar. Depois vocês deixam no comentário o que vocês acharam. Se vocês vão conseguir parar de fazer esse square. Você pode estar fazendo o que vocês quiserem. Colchas, toalhas de mesa, passadeira, joguinhos de cozinha. Joguinhos aqui, ó, de toalhinhas. Olha só. Imagina fazer três joguinhos. Quatro, cinco, até seis conjuntinhos. Olha só que charme que fica. Fazer outras cores. Fazer aqui nessa parte onde tá o cru. Fazer amarelo. Pode estar fazendo outras cores aí que vocês quiserem. Laranja, salmão. Uma cor que vocês quiserem. Uma tenda florzinha pra trocar a cor de flor também. Botar rosa. Um outro tipo de verde. Pode colocar verde mesclado. Tá? Então, tem várias ideias aí pra vocês trabalharem esse square. Ele é super charmoso. Aí, ó. Deixa eu só adiantar um pouquinho pra vocês. Fazer aqui um catadão. Olha como vai ficar a nossa emenda. Vou mostrar tudo no passo a passo pra vocês. Faz esse completinho. Nesse aqui a gente vai fazer emenda. Tá? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. Então, aqui eu trabalhei, contando no cru, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras no total. Tá? Já no segundo, deixa eu só dar uma adiantadinha pra vocês verem. Olha, já tem aqui um pronto. Vocês vão trabalhar da mesma forma, porém, vai fazer seis carreiras. Onde eu tenho um, dois, três, quatro e cinco leques de ponto alto duplo. Quando a gente começa a trabalhar a sétima carreira, ó, vou iniciar com vocês. A gente vai começar a fazer emenda daquele leque de seis correntinhas e emendar esses dois desse lado. Aqui a gente vai começar normal. Mas eu vou começar tudo no passo a passo pra vocês. Só tô adiantando aí os próximos passos, tá bom? Então, eu vou finalizar esse aqui. Vocês vão fazer mais um com seis carreiras, tá? O total são sete carreiras. Mas na sétima a gente já vai emendar. Tá bom, então? Então, eu vou só finalizar ali. Vocês vão adiantar mais um aí pra mim, por favor. E eu vou mostrar pra vocês como trabalhar a emenda. E olha como vai ficar o trabalho de vocês. Olha que coisa mais linda, gente. Fica parecendo uma flor aqui, ó. E quando a gente faz a emenda, ó. Quando for emendar aí mais, escolha dar esse detalhe aqui, ó. Tá vendo essas partes aqui, ó? Se for emendar aí quatro, dá esse detalhe aqui, ó. Aí coloco mais um ali. Olha que detalhe lindo que dá no centro. Fica parecendo uma flor mesmo, olha. Toda trabalhada. Uma renda. Nossa, isso aqui é muito lindo. Eu tô pensando aqui, por que eu não ensinei isso aqui há mais tempo? Eu já ensinei um vermelho, tá? Com esse acabamento aqui, ó. Por isso que eu me inspirei nele. Aqui foi a inspiração do Pinterest, que eu vi uma foto lá. Fiz esse centro do trabalho e resolvi criar uma nova lateral aqui, ó. Vocês sabem que eu adoro fazer criações aqui pra vocês, fazer peça diferente. Tá? Então, eu espero que vocês gostem, meus amores. Então, eu vou finalizar esse aqui. Vocês adiantem o outro até na sexta carreira, onde fica com os cinco leques. Aí a gente vai começar a trabalhar a nossa emenda. Tá bom? Então, já tá tudo aí bem adiantadinho. Só vou finalizar aqui junto com vocês e vamos fazer o passo a passo da nossa emenda, que vai ficar uma peça maravilhosa pra vocês. E mais uma pra nossa coleção, não canso de falar. A nossa coleção está crescendo a cada dia. Espero que vocês estejam fazendo a coleção de vocês aí também, tá bom? Tem bastante peças legais aqui no canal. E eu faço com todo amor e carinho pra vocês. Então, chega de enrolação. Agora, bora fazer o acabamento e fazer a emenda junto com vocês. Então, pessoal, eu vou finalizar aqui o nosso square. Fiz aqui as minhas seis correntes. Eliminei dois pontos no terceiro. Fiz um, dois, três e quatro. Não trabalho os dois últimos pontos. Ficou assim o trabalho. Fiz seis correntinhas. Venho aqui, ó, na quarta correntinha. Uma, duas, três. Na quarta corrente, eu vou finalizar o trabalho. Fazendo ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Pegar minha tesourinha. Ó, cortou aqui, ó. Deixou a margem de fio. Puxa. E vem escondendo o fio, ó. Na base do próprio ponto. E o nosso square está finalizado, como já mostrei pra vocês. Aí, como eu já falei, vocês vão fazer aí mais um. Faz da mesma forma, miolo, florzinha, tudo certinho. Vocês vão fazer até a sexta carreira. Tá? Deixa eu mostrar ele aqui novamente. Vou reservar aquele ali. Aí, vocês vão fazer mais um da mesma forma. Tá vendo? Só que vocês vão trabalhar até a sexta carreira. Ó, trabalhei normal. Tenho, contando na parte do cru. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Vou iniciar a sétima. Aí, eu já vou emendar, ó. Nesse que tá aqui. Tomando cuidado com o avesso e direito, tá? Que isso aqui tem o avesso e direito. Esse aqui é o direito. Essa parte que tá pra baixo é o avesso. Tá bom? Então, agora eu vou mostrar pra vocês a fazer a emenda aí pra gente fazer o nosso caminho de mesa super lindo. Vamos lá. Então, eu estou no meu segundo square. Então, lembrando que eu tô com ele aqui, ó. Na sexta carreira. Vou iniciar a sétima. A gente vai começar a trabalhar a emenda nesse aqui, ó. Que já tá pronto. Nós fizemos ele completo. Todo passo a passo. Esse aqui é feito da mesma forma. Tá? Então, fiz aqui as minhas cinco correntinhas. Tenho aqui oito pontos altos nesse detalhe. Então, vamos seguir. Agora, a gente vai começar a fazer a emenda, ó. Vou vir aqui, ó. Já fechei com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui por cima com ponto baixíssimo. Vou pra dentro do leque, ponto baixíssimo. Vou levantar aqui um leque de ponto alto duplo. Fiz quatro correntes. Duas laçadas na agulha. Vamos trabalhar os pontos altos duplos fazendo o leque. Aqui eu vou trabalhar normal. Faço três correntinhas de separação. Duas laçadas na agulha. Termino o nosso leque. De pontos altos duplos. Então, esse aqui é normal. O segundo também vai ser normal. Agora, a gente faz aquele detalhe, lembra? Três correntinhas. Vem nesse intervalo. Ponto baixo. Uma, duas. Três correntes. Duas laçadas na agulha. Vou fazer o nosso segundo leque de ponto alto duplo. Ó, duas laçadas na agulha. Tiro as laçadas necessárias. Separo com uma, duas, três correntinhas. Lacei, ó. Faço ponto alto duplo terminando o nosso leque. Duas laçadas na agulha. Venho aqui dentro. Termino o ponto. Vou intercalar com aquela alcinha de correntes e ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes. Então, lembrando que eu tô iniciando a sétima carreira e finalizando esses correntes e andando no outro. Então, agora eu faço uma, duas, três correntinhas. Agora sim, a gente vai fazer a emenda nesses três aqui, ó. Esses dois aqui, iniciei normal. Então, fiz aqui as três correntinhas, vou dar duas laçadas. Vou vir aqui, ó. Vou fazer a metade do ponto... Deixa eu fazer novamente. Gente, vocês vão fazer aqui, ó. A metade do leque de ponto alto duplo. Então, eu tiro uma, duas, três laçadinhas. Duas laçadas novamente, volto aqui dentro. Uma e duas e três. Faço. Lembra que são seis correntinhas? Então, vou fazer uma, duas, três correntes. Vou pegar o meu aqui, ó. Aqui já está pronto. Então, eu vou trabalhar, tá vendo, ó. Esses dois eu não trabalho. Deixa eu mostrar assim que é mais fácil. Ó. Esse aqui eu já trabalhei. Que são esses dois aqui. Então, aqui eu não trabalho nem esse, nem esse. Vou nesse, ó. Que tá as seis correntinhas. Ele tá bem no centro. Tá vendo? Eu vou me dar nesse e nesse aqui. Então, ó. Pego ele, boto avesso com avesso. Tá vendo? Fiz três correntinhas. Vou aqui laçar o que tá pronto. Faço um ponto baixo. Faço três correntes. Volto aqui, ó. Fazendo as duas laçadas. Termino o leque que eu só fiz a metade. Ó. Duas laçadas. Volto aqui. Termino o meu lequinho. Tá? Então, fiz aqui a nossa primeira emenda, ó. Então, só pra vocês terem entendido. Não trabalhei, não trabalhei. E esses dois que eu iniciei também não emendei. Então, eu emendei aqui no centro, onde tem os leques de seis correntinhas. Agora sim. Esses dois aqui, ó. Eu vou emendar. Então, vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou seguir fazendo aqui, ó. Vou trabalhando no da frente, não tá pronto. Eu faço. Uma, duas, três correntes. Vou vir aqui, ó. Na alça de correntes. Vou fazer um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes. Duas laçadas. Aqui eu vou fazer a metade do meu leque de ponto alto duplo. Ó, tô fazendo a metade. Aqui eu vou fazer só uma correntinha, ó. Uma corrente. Vou lá atrás. Tá vendo? Ó, vou pegar esse aqui, que não tá pronto, ó. Vou prender. Lacei ele. Ponto baixo. Uma corrente. Duas laçadas na agulha. Volto aqui à frente, ó. Termino o leque onde eu iniciei com a metade do ponto alto duplo. Que é a metade do nosso leque. Faz a metade, emenda lá atrás. Volto e termina. Olha como que fica. Dessa forma. Agora, vou trabalhar esse emendando com esse daqui. Vamos seguir. Agora, a gente faz aqui na frente aquele detalhe da ponto baixo e as três correntes, ó. Três correntes. Termino aqui à frente, fazendo o ponto baixo no intervalo. Três correntinhas. Duas laçadas. Vou pro lequinho da frente, ó. Faço a metade dele. Ó, duas laçadas na agulha. Volto. Agora, uma correntinha. Vou lá atrás. Prendo com um ponto baixo. Uma corrente. Duas laçadas na agulha pra fazer o ponto alto duplo aqui na frente. Termino o meu lequinho que não tá pronto. Ó, deixa eu mostrar a primeira emenda como que ficou, meus amores. Olha como fica. Então, eu emendei naquele de seis, ó. Aqui nós não trabalhamos. E lá atrás também deixei soltinho. Começamos a trabalhar a partir do meinho. Prendendo esse com esse, esse com esse. Esse aqui é de seis correntes, tá? Agora, a gente vai passar aqui, ó. Normal. Vou terminar essa parte aqui, ó. Tá pronto lá atrás. Vou terminar aqui normal. Eu não vou emendar essa parte. Eu tô emendando os leques. Então, eu vou seguir fazendo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Lacei o fio. Pula dois de base. Vou no terceiro. Vou fazer aqui, ó. Um ponto alto pra cada ponto alto da base. Ficando com quatro pontos. Tô fazendo aqui o da frente, tá? O lado de trás já está pronto. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Duas laçadas na agulha. Agora, eu vou começar a emendar. Faço aqui a metade do meu leque de ponto alto duplo. Ó, duas laçadas. Volto. Faço o meu, os dois pontos altos duplos. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Eu tô emendando aqui, ó, normal. Quando chegar aqui, a gente vai fazer com três correntes. Aqui, são os dois normais. A gente vai trabalhar com uma correntinha, ó. Vou prender nesse primeiro leque. Lá atrás. Prendi com ponto baixo. Faço uma correntinha. Duas laçadas. Ó, fiz duas laçadinhas. Volto aqui à frente, ó. Vou prender. Terminando o ponto alto duplo, que é o nosso leque. Que eu iniciei com a metade dele. Tá? Agora, a gente vai fazer um intervalinho com ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Venho aqui no primeiro intervalo, ponto baixo. Três correntes. Duas laçadas. Vou fazer metade do leque e vou emendar lá atrás, ó. Faço as duas laçadas. Faço ponto alto duplo. Uma correntinha. Vou olhar atrás. Eu vou pegar o leque que tá solto. E vou prender com esse aqui da frente, ó. Faço uma correntinha. Duas laçadas. Termino o leque aqui na frente. Faço duas laçadas. Termino o meu leque. Agora, eu faço uma, duas, três correntes. Vou aqui no intervalinho. Ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Lacei o fio. Agora, a gente vai fazer aquele de seis correntinhas. Chegamos no meio do trabalho. Então, eu faço aqui, ó. Dois pontos altos duplos. Agora sim, faço uma, duas, três correntes. Vou lá atrás. Vou pegar o meu, ó. De seis correntes. Os outros estão prontos. Eu vou mostrar pra vocês. Prendi. Faço uma, duas, três correntes. Duas laçadas na agulha. Volto à frente. Vou terminar o leque que não tá pronto. E aí, a emenda está finalizada. Aí, é só seguir terminando o nosso square, que ainda não está pronto, ó. Vou mostrar pra vocês como fazer. Deixa eu mostrar a emenda como que ficou. Olha, meus queridos, que linda que fica. Olha só. Ficou dessa forma. O centro fica com esse vago aqui mesmo. Olha que lindo. Prendemos, prendemos, prendemos aqui, ó. Três. E três desse lado. Um, dois e três. Deixa eu mostrar assim, se vocês verem melhor. Deixa eu tirar o fio. Olha. Que trabalho mais fofo que fica. Olha esse trabalho. Tá vendo? Ó. Agora aqui, olha, a gente vai seguir normal, terminando a carreira que não está pronta. A emenda já foi feita. Agora, eu vou seguir fazendo três correntinhas. Venho nesse intervalo, ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes, duas laçadas. Vou fazer o meu leque normal. Normal? É normal, mas é o ponto alto duplo, tá? Agora, não tem mais emenda. Faço uma, duas, três correntes, duas laçadas. Volto. Termino o leque de ponto alto duplo. Faço três correntinhas. Venho aqui, ponto baixo. Uma, duas, três correntes, duas laçadas. Faço o leque de ponto alto duplo. Então, aqui não tem segredo. É bem tranquilo pra vocês fazerem. Vou só terminar esse leque. Tem que passar aqui, onde tem aqueles quatro pontos. Deixa eu fazer novamente. Faço aqui duas laçadas, volto aqui dentro. Três correntinhas de separação. Duas laçadas. Termino o leque. Duas laçadinhas, volto. Termino aqui o último ponto. Passou aqui, ó. Vocês vão fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. A gente vai fazer aqui, ó. No terceiro ponto. Um ponto alto pra cada ponto alto da base. Então, a nossa emenda já está pronta. Vocês vão seguir fazendo agora mais seis correntes. E fazer normal aqui, ó. Todo detalhe que eu já mostrei, ó. Nesse daqui. Tá? Lembrando que faz dois normais no centro. Faz com seis correntinhas. E a nossa emenda ficou dessa forma. Olha que trabalho lindo, meninas. Tá? Então, vou terminar aqui, ó. E mostro vocês. Ele pronto aqui, ó. Eu vou chegar aqui, eu vou finalizar a carreira bem aqui, ó. Tá? Fazer essa volta toda chegando aqui. Ok? Então, só terminar a carreira e volto com vocês. Prontinho, pessoal. Fez aqui, ó. A volta toda. Terminei aqui o trabalho. Vou finalizar aqui, ó. Fazendo as seis correntinhas. Fechando aqui no quarto ponto com ponto baixíssimo. Vocês já sabem como fazer. Deixa eu mostrar como foi todo o processo. Iniciamos aqui, ó. Dois leques normais. Intercalado com três correntinhas de ponto baixo. Fiz o leque. Quando faz aquele de seis correntinhas, a gente emenda nesse, nesse e nesse daqui. Aqui no meio não trabalha. Emendei esse e esse normal. Aqui é com as seis correntinhas. E terminei todo o meu square. E vou finalizar agora. Olha como ficou a nossa emenda. Olha que trabalho mais fofo. Olha que lindo. Aí, agora. Vocês vão fazendo, ó. O primeiro, fiz completo. Segundo, faz até a sexta carreira. Na sétima, fiz o trabalho da emenda. Certo? Terceiro. Vocês vão fazer da mesma forma. Faz até a sexta carreira, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tenho cinco leques. Quando começar a sétima carreira aqui, ó. Vai fazer os lequinhos normais, ó. Vai vir aqui. Deixa eu só fazer pra vocês terem noção do ponto. Puxar o fio aqui. Olha. Vai vir com esse aqui agora, ó. Virou. Deixa eu mostrar por causa da linha. Vai começar. Faz dois normais. Quando for fazer aqui com as seis correntinhas, emenda nesse. Aí, vai emendar esse com esse, né. E esses dois aqui, ó. Tá? Ó. Emenda esse, esse e esse aqui. Esses dois trabalham normal. Você já sabe como fazer. Só tô dando uma diquinha. Aí, vai fazer aí, ó. A quantidade que vocês quiserem de square. Tá bom? Eu vou colocar aqui a quantidade necessária. Tô pensando em colocar uns cinco. Tá? E mostro pra vocês. Aí, eu vou ver se eu vou fazer mais acabamento. Ou vou deixar dessa forma aqui mesmo. Se vocês quiserem, vai tá fazendo aí um acabamento bem legal na peça. Mas só assim, ó. Tá vendo como é que tem movimento na peça? Não precisa. No meu vermelho, eu não fiz nenhum acabamento. Deixei assim mesmo. Tá bom? Então, ficou dessa forma. No final, eu mostro o vermelho. E esse aqui. Os dois juntos pra vocês verem que resultado super legal aí na nossa peça. Eu já até ensinei um outro, como eu disse pra vocês. Ensinei até essa emenda aqui mesmo. Porém, o centro é diferente. Resumindo fazer essa peça aqui pra vocês. Tá bom, meus amores? Então, agora eu vou fazer as emendas necessárias, finalizar aquele ali, arrematar e começar a emendar esse daqui. Tá ok? E volto com vocês com a minha peça pronta. Aí, vou ver se vou fazer o bico de acabamento ou não. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Terminei de fazer aqui as emendas. Olha que trabalho mais lindo que ficou. Ficou caindo um square lá na ponta, ó, na ponta da minha mesa e aqui, ó. Então, eu fiz com cinco square. Então, eu trabalhei aqui, olha. Um, dois, três, quatro e cinco. Ainda não arrebentei o fio ali, olha. Que eu tô querendo fazer o acabamento, como eu disse pra vocês. Tá vendo, ó? Fiz aqui a emenda, ó. Comecei o trabalho, fiz a emenda necessária, terminei o square, finalizei aqui. Então, aqui eu já estou na lateral do trabalho, tô começando a fazer o acabamento. Estou agora ensinando vocês pra ficar mais bonito ainda a nossa peça, tá? Nem arrebentei o fio. Você pode estar fazendo o acabamento aí com o verde, se vocês quiserem, ou vermelho, né? Agora, tá chegando aí as festas finais de ano, ó, você pode estar fazendo aí até pro Natal. Aqui você pode estar usando com brilho, um fio aí que tenha brilho, violou Roma brilho, fica bem charmoso. Então, agora eu vou trabalhar o acabamento com vocês. Olha essa emenda. Assim, olha, já tá perfeito, não precisava nem colocar acabamento. Mas como eu quero fazer ele ficar mais belo ainda, então, eu vou colocar agora um acabamento bem facinho. Vocês vão ficar apaixonadas, tá bom? Então, agora eu vou ensinar vocês, vou trabalhar na lateral. Vou virar o trabalho. Vamos trabalhar aqui, ó, nessa lateral. Então, bora fazer o passo a passo do acabamento da nossa peça. Então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês agora como fazer o acabamento, ó. Estou trabalhando agora na lateral do meu trabalho. Então, como eu disse pra vocês, ó, fiz a emenda, emendei, terminei o último square, no caso aqui o quinto square. Finalizei aqui, ó, onde eu iniciei a carreira. Então, agora eu vou começar a fazer o acabamento. Então, vamos lá. Estamos trabalhando na lateral. Então, eu vou seguir aqui, olha. Fiz aqui o ponto baixíssimo, passei pelo ponto da base com o ponto baixíssimo e vim pra dentro do leque ponto baixíssimo. Agora, eu vou levantar uma, duas, três correntinhas. Agora, eu não vou trabalhar ponto alto duplo, não. Vou trabalhar normal, ó. Vou colocar aqui dentro um leque de três pontos altos, contando com a correntinha. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto aqui no pezinho do ponto, ó. Peguei as duas alças. Faço um ponto picô. Lacei o fio. Volto aqui dentro. Termino o leque de três pontos altos. Então, a gente tá fazendo o nosso acabamento. Fiz um leque com ponto picô. Agora, eu vou seguir, ó. Trabalhando aqui no ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. No caso aqui, eu quero fazer cinco correntinhas, ó. Três, quatro e cinco. Não vou fazer três, tá? Vou no ponto baixo. Faço ponto baixo. Levanto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Lacei o fio. Vou pro próximo leque. Vou fazer um leque de três pontos altos. Aqui tá normal. Não tô fazendo ponto alto duplo. Faço. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho no pezinho do ponto, ó. Peguei as duas alcinhas. Faço um ponto picô. Picô. Lacei o fio, termino o leque. Colocando três pontos altos no mesmo intervalinho. Fica assim. Olha como dá um movimento aí a nossa peça. E agora, eu vou seguir fazendo as cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vendo esse ponto baixo aqui, ó. Em cima do ponto baixo, faço um ponto baixo. Então, fiz ponto baixo sobre ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, a gente vai passar na parte da emenda. Então, eu vou pular aqui, ó. Esse intervalo, eu vou nessa alça. Tá vendo? Faço um ponto baixo. Mais cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Próximo intervalinho, ó. Aqui, tá vendo? Faço um ponto baixo. Então, tá ficando assim, ó. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vendo o ponto baixo aqui, ó. Faço um ponto baixo em cima de ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Lacei o fio. Vou pra dentro do leque. Vou repetir agora leque. Só que eu tô fazendo três pontos altos. Agora, vou fazer o ponto picô. Uma, duas, três, quatro correntes. Venho no pezinho do ponto, ó. Peguei as duas alcinhas. Puxei. Fiz o ponto picô. Lacei o fio. Volto aqui dentro. Termino o leque de três pontos altos. Então, eu tô repetindo o que eu já fiz aqui, ó. Nesse detalhe, ó. E aqui ficou as alcinhas de correntes, tá vendo, ó? Uma, duas e três. Aqui é a alcinha que vai pro leque. Fica assim na lateral. E aqui, dois leques com o ponto picô. Tô repetindo agora, ó. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho no ponto baixo. Faço o ponto baixo em cima dele, ó. Sigo fazendo as cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Lacei o fio. Vai pra dentro do leque. Faço o meu leque normal. Três pontos altos. Vou fazer o ponto picô. Uma, duas, três. Quatro correntes. Volto no pezinho do ponto, ó. Peguei as duas alcinhas. Puxei. Fiz o ponto picô. Termino o meu leque. Então, vocês vão fazer isso aqui por toda a lateral. Fazer mais um detalhe onde eu passo com a emenda, olha. Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando esse primeiro detalhe. Olha que coisa linda. Dá mais movimento aí a nossa peça. Pra ficar mais charmoso ainda. Agora, a gente vai passar aqui, ó. Onde tem o detalhe onde nós temos as diminuições de pontos altos. Então, eu vou trabalhar. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu vou passar, ó. Venho, pulo um ponto da base, vou no próximo. Faço um ponto alto. Próximo ponto da base, ponto alto. Então, ó, finalizamos esse detalhe. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Lacei, vamos pro leque. Vamos repetir esses lequinhos aqui, ó, com ponto picô. Então, eu faço aqui, ó, três pontos altos. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Volto aqui, faço meu ponto picô. Lacei o fio, termino o leque de, com três pontos altos juntos. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou em cima do ponto baixo, faço ponto baixo. Cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pro próximo leque, vou repetir o leque com pontinho picô. Três pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntes. Venho no pezinho do ponto, ó, peguei as alcinhas. Faço o ponto picô, termino o leque. Então, esse detalhe aqui sempre vai ficar esses dois lequinhos com ponto picô. Agora, vamos passar na emenda de novo, ó. Super fácil. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Ponto baixo. Eu faço ponto baixo em cima dele. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Agora aqui, ó. Venho nesse intervalo, faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Feito as cinco correntes, vou pro próximo intervalo que é aqui, ó. Logo à frente, ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho aqui no ponto baixo, faço o ponto baixo. Faço as cinco correntinhas. Tem três, quatro e cinco. Vou pra dentro do leque. Repete os leques com pontinhos picôs. Tá vendo como bem facinho esse bico? Então, fiquei aqui com uma, duas e três alças onde tem a emenda. E aqui o pontinho picô. Olha como tá ficando. Aqui ficou dessa forma. Aqui o lequinho. As alças de correntes são as três alcinhas. Essa alça é quando sai do lequinho, ó. Eu conto essas aqui, ó. Uma, duas e três no desenho. É onde tem a emenda. E aqui é onde nós iniciamos o trabalho, tá? Então, vou terminar de preencher aqui o restante, ó. Lequinho, ponto baixo. Faz as cinco correntes em ponto baixo em cima de ponto baixo. Aqui vocês já sabem que são cinco correntes. Põe um ponto alto aqui. Outro aqui ficando igualzinho. Deixa eu mostrar aqui. Assim, olha. Na parte do acabamento onde tem os pontos altos. É bem facinho esse acabamento, tá? Aonde tem aqui a emenda, vocês vão fazer as alcinhas que eu já mostrei, tá? Então, eu vou fazer todo o detalhe aqui, ó. Que tá faltando. Chegando nesse aqui, ó. Quando for passar nesse detalhe do próximo canto, ó. Que é aqui. Não sei se eu vou mostrar pra vocês direitinho, ó. Aí eu ensino vocês como passar aqui. Porque aqui já é repetição. Na lateral que eu tô fazendo agora. Com vocês, olha. Deixa eu mostrar. Olha como tá ficando. Fica assim, ó. Dessa forma. Tá? Então, é só vocês terminarem aí o restante. Chegou no próximo canto ali. Eu mostro vocês como fazer. Que é um pouco diferente, ó. Aqui tem mais detalhe do leque. Que é o canto, ó. Tá? Mas é bem facinho. Onde tem leque, já fazia leque com ponto picô. Bem facinho. E onde tem aqui ponto baixo, cinco correntes e ponto baixo. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como fazer o próximo canto. Então, eu vou adiantar o meu aqui e já. Então, pessoal, ó. Cheguei aqui no outro canto, ó. Que é a ponta do meu trabalho. Que é o meu almofado, onde eu sento pra gravar vídeo. Tô mostrando pra vocês os bastidores da minha gravação. Aqui é o meu almofado. Eu boto duas almofadas pra eu sentar aqui, ó. Porque eu sou pequenininha pra dar altura. Pra eu alcançar aqui o meu tripé. Então, bora lá. Continuando aqui. Então, eu parei. Bem aqui, ó. Na tona lateral. Agora, eu vou virar pra fazer a ponta. E partir pra outra lateral. Então, deixa eu mostrar desde o comecinho onde eu iniciei a carreira. Olha. Iniciamos aqui. Tá vendo? Depois a gente vai fazer a volta toda e chegar aqui. Então, eu iniciei fazendo os dois leques. Cinco correntinhas, ponto baixo em cima de ponto baixo. Aqui onde tem emenda, ficamos com uma, duas e três alcinhas. Essa correntinha, quando sai do leque. Ó. Dois e dois. Aqui, a gente faz o detalhe. Fiquei com dois pontos altos aqui, ó. Cinco correntes e cinco correntinhas. Dois lequinhos. Novamente. As três alcinhas. Olha. Uma, duas e três. Dois leques com picô. Novamente, ó. Cinco correntes. Tá vendo? Aqui é toda a lateral. Olha o movimento que dá a nossa peça. Tá vendo? Então, nós trabalhamos aqui, ó. O primeiro, o segundo. Ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Estou na lateral ainda, ó. No quinto. E último. A gente vai trabalhar agora aqui essa lateral. Já trabalhando aqui, onde tem só os meus lequinhos. Tá? Aí, eu vou mostrar pra vocês como passar por aqui, ó. Depois, eu só repetir todo o que eu fiz naquela lateral. Vocês vão repetir nessa daqui, ó. Onde tem as emendas, ficam aquelas alças. Aqui, dois lequinhos com pontinho picô. Aqui, vai ficar dois pontinhos. Aí, vocês vão ver. Tá? Eu não vou iniciar esse lado aqui com vocês, pra vocês não ficarem com dúvida aí nenhuma. Então, aqui eu vou passar na lateral. Iniciar essa parte do bico aqui, ó. No caso. Tá? Bem facinho. Bem tranquilo esse acabamento aí. Que eu resolvi criar aqui pra vocês. Fica bem bonito. Olha como ficou mais bonito ainda a nossa peça. Olha a emenda. E esse detalhe aqui com a florzinha no meio, ó. Ficou super charmoso. Tá? Então, agora eu vou continuar aqui a nossa lateral e trabalhar a parte do bico. Bora lá. Tá, meus amores. Eu ainda estou na lateral. Agora, daqui a pouco a gente vai trabalhar a parte do bico. Então, ó. Fiz aqui os meus dois lequinhos. Já mostrei pra vocês aí como que fica. Pra vocês não terem dúvida nenhuma. Cheguei aqui no detalhe. Vou fazer. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco correntes. Cinco correntes. Pula um ponto da base. Vai no próximo. Faz um ponto alto. E ponto alto no ponto da base. Terminei o detalhe aqui. Ó. Chegamos aqui na parte onde já temos leques. Que é a ponta do nosso caminho de mesa. Vou fazer. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco correntinhas. Vou vir aqui, ó. Dentro do lequinho. Vou fazer leque sobre leque. Lembra que esse aqui tá fazendo leque normal. Não é mais com ponto alto duplo. Fiz os três pontos. Faço. Uma. Duas. Três. Quatro correntes. Venho no pezinho do ponto. Faço o pontinho picô. Lacei. Termino o meu ponto do leque. Que são os três pontos altos juntos. Então, ó. Tô passando no canto. Agora aqui, ó. Super tranquilo. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco correntes. Venho no ponto baixo. Sobre ele, eu faço o ponto baixo. Levanto cinco correntinhas. Três. Quatro. Cinco. No lequinho normal. Leque sobre leque. Com o pontinho picô. Ó. Faço o ponto picô. Que são as quatro correntinhas. Volto no pezinho do ponto. Pegando as duas alcinhas. Faço o ponto picô. Termino o leque. Nessa parte aqui do lequinho. A gente vai passar fazendo leque sobre leque. E onde tem ponto baixo, faz as cinco correntes, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Ponto baixo. Sobre ponto baixo. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Aqui, ó. É onde tem aquele leque de seis. Trabalha normal. Onde tem seis correntinhas. Vou trabalhar normal meu leque com pontinho picô. Três pontos altos. Faço as quatro correntes. Venho aqui. Peguei as duas alças. Faço o ponto picô. Termino o leque. Lembrando, agora a gente tá fazendo a ponta do nosso caminho de mesa. Onde só temos lequinhos. Faço uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Venho aqui no ponto baixo. Faço ponto baixo. Cinco correntinhas. Leque sobre leque. Agora, a gente chegou aqui, ó. Tem um lequinho pra fazer. Deixa eu fazer aquele detalhe. Mas é bem tranquilo. Então, eu tô fazendo leque sobre leque. Faz o ponto picô. Com as quatro correntes. Volta no pezinho. Pega as duas alcinhas. Faz o ponto picô. Termina o leque. Eu vou mostrar pra vocês como tá ficando. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho no ponto baixo. Faço ponto baixo. Levanto as cinco correntinhas. Faço meu último leque. Leque sobre leque. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Ponto picô. Vocês já sabem como fazer. Termina o leque. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou aqui no lequinho. Olha o charme que vai ficar o canto do nosso trabalho. Temos um, dois, três, quatro e cinco. Se eu consigo colocar aqui na mesa pra vocês terem uma ideia. Depois eu vou mostrar no geral pra vocês verem como fica. Olha. Estão lembrando aqui? É a ponta do nosso caminho de mesa. Do outro lado vai ficar a mesma coisa. Aqui é o detalhe da lateral, ó. Bem tranquilo. Onde fica aí os dois lequinhos. Olha que lindo. Agora a gente vai trabalhar nessa parte aqui, ó. É igualzinha essa daqui, ó. Vamos lá. Sempre cinco correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pula um ponto da base, vai no próximo, levanta um ponto alto. Faço um ponto alto no ponto alto da base da frente, ó. Juntinho. Cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. E segue fazendo o canto igualzinho. Esse aqui, ó. Que eu já mostrei vocês como fazer. Só vou iniciar. Leque sobre leque. Agora, a gente vai fazer as quatro correntes. Uma, duas, três. Quatro correntes. Ponto picô. Feito o ponto picô. Termino o lequinho. Três pontos altos no mesmo intervalo. Faz as cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Ponto baixo sobre ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tem aqui, leque sobre leque. Então, o canto, eu tô repetindo, ó. Ficando exatamente igual esse daqui. Então, a gente vai ficar aqui, ó. Leque sobre leque. Eu vou terminar esse leque. Eu explico pra vocês, ó. Quatro correntes. Pontinho picô. Feito o ponto picô. Termino o lequinho. Colocando três pontos altos no mesmo intervalo. Aí, vai fazer cinco correntes. Ponto baixo. Cinco correntinhas. Leque sobre leque. Ponto baixo. Sempre com cinco correntinhas, tá? Até terminar o lequinho. Chegou aqui na próxima vira. Que é a próxima lateral. Vou trabalhar com vocês mais esse pedacinho. Aí, vocês vão trabalhar normal. Passando na emenda, ó. Todo detalhe que eu já mostrei, tá? Vou só iniciar essa lateral aqui com vocês. Vou terminar essa parte do bico. E já volto. Olha, meus amores. Viemos trabalhando aqui, ó. Nessa lateral. Lembram? Então, trabalhei aqui, ó. Os dois lequinhos. A parte do ponto alto. Onde fiquei dois pontos altos e cinco correntinhas de cada lado. Fizemos a parte do bico, ó. Trabalhei um, dois, três, quatro, cinco. Trabalhamos aqui, ó. O detalhe de cinco correntinhas, dois pontos altos. E essa parte do bico, ó. Que eu queria que vocês vejam como que fica, ó. Fica super certinho. Não embabada. Olha que lindo. Agora, a gente vai trabalhar a outra lateral. Repetindo todo esse detalhe que eu trabalhei aqui. Nós vamos trabalhar nessa lateral. Então, eu vou iniciar junto com vocês, ó. Terminei a parte do bico. Tá vendo? Ó. Agora, eu vou trabalhar essa lateral. Bem tranquilo, ó. Feito aqui o meu quinto leque. Tenho um, dois, três, quatro e cinco. Vamos seguir a nossa próxima lateral, que é a repetição da outra. Então, eu vou terminar aqui o meu leque. Ó, eu só fiz dois pontos. Vou terminar fazendo o terceiro ponto. Agora, a gente vai passar no detalhe aqui, onde tem as diminuições de pontos altos. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo um ponto da base, vai no próximo. Faço um ponto alto. Próximo ponto da base, ponto alto. Ficou dessa forma. Faço as cinco correntes. Feito aqui, ó. Vou pro lequinho. Faço meu leque normal com o pontinho bicô. Vou passar ali na emenda com vocês, pra vocês não ficarem aí com dúvidas, tá? Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Pego as duas alças. Faço o ponto picô. Volto aqui, termino o meu leque. Tô colocando três pontos altos no mesmo intervalo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem no ponto baixo, faço o ponto baixo sobre ele, tá? Ó, ficou dessa forma. Aqui, a nossa lateral. Faço uma, duas, três, quatro, cinco. Vem no próximo leque, leque sobre leque, com o pontinho picô. Agora, a gente vai passar ali na emenda, terminando esse leque aqui, ó. A gente fica com dois, lembra? Faço o ponto picô, são as quatro correntes. Volto no pezinho, pega as duas alcinhas, faz o ponto picô, termina o leque. Então, é bem tranquilo essa parte. Então, só tô iniciando, porque é repetição do outro lado. Agora, eu vou seguir fazendo uma, duas, três, quatro, cinco. Então, agora, a gente vai passar na parte da emenda, que é bem tranquilo também. Ó, pulo esse intervalo, venho nesse aqui, ó. Não, desculpa, a gente vem em cima do ponto baixo. Ó, faz o ponto baixo. Agora sim, uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, vou fazer ponto baixo nesse intervalo, mais cinco correntes. Venho no próximo intervalinho aqui à frente, ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Venho nesse ponto baixo, faço ponto baixo, ó. Fiquei com as três alcinhas. Uma, duas e três. Agora, eu vou fazer os dois lequinhos. Igual eu fiz aqui, ó. Vocês vão repetir nesse aqui, ó. Faz as cinco correntinhas. Leque sobre leque, com o ponto picô. Então, agora é bem tranquilo pra vocês seguirem aí até chegar lá no final da carreira. Vocês vão fazer aquele bico e eu mostro pra vocês como fazer novamente, tá? Finalizando lá a outra ponta, que nós já fizemos ali. Tô fazendo leque sobre leque. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Ponto baixo sobre ponto baixo. Vem aqui, lequinho. Aqui, aquele detalhe. Cinco correntes, pulou um ponto da base, faz dois pontos aqui, ó. Um em cada ponto da base. Tá? Ficando exatamente dessa forma. Acho que agora não tem segredo aqui, ó. Quando sai do lequinho, olha, faz o ponto baixo, aí faz uma, duas e três alças. Vem no ponto baixo próximo do leque, ponto baixo, leque sobre leque. Ponto baixo, lequinho. Tá? Então, acho que dá pra vocês seguirem aí bem tranquilo, aqui depois eu vou cortar esse fio, ó. Aqui eu escondi e a pontinha soltou. Tem que esconder no próprio ponto, depois corta o excesso. Tá, meus amores? Então, ó, vai ficar dessa forma aí a nossa lateral. Deixa eu só mostrar pra vocês. Olha, como que fica? Fica bem certinho, ó. Você jogou, ele fica, ó, não embabada. Olha que trabalho lindo. Só assim, ó, já é uma toalhinha super charmosa com esse detalhe, olha. Então, vou terminar aqui a minha próxima lateral, né? Já fizemos a primeira, essa aqui é a segunda parte. Chegando aqui no canto, ó. Ficou bem grandinho, ficou bem lindo. A gente vai fazer aquele detalhe, ó, do bico novamente, ó. Bem tranquilo. Aí eu vou finalizar a carreira junto com vocês, tá? Que é bem tranquilo, ó. E esse bico, repetição do outro. Acho que nem preciso mostrar. Porque você já sabe como passar o detalhe. Então, vou fazer aqui todo o acabamento. Acho que vou fazer até o bico, ó. Você já sabe como fazer. Deixa eu mostrar novamente. Olha, meus amores, não tem segredo. Vai ficar com um, dois, três, quatro e cinco. Fez o detalhe onde tem as diminuições. Mais cinco lequinhos com ponto picô. Intercalado com cinco correntes e ponto baixo. Tá bom? Então, vou terminar aqui o meu trabalho. E vou voltar a mostrar pra vocês como ficou a nossa peça finalizada. Um bico aí bem facinho. Então, bora terminar aí a nossa peça. Pronto, pessoal. Olha, cheguei aqui onde eu iniciei a carreira. Tá vendo? Trabalhei aqui o bico. Toda a lateral. Olha só como ficou aí o outro bico. Ficou dessa forma, ó. Super certinho. Agora, eu vou finalizar aqui junto com vocês. O nosso trabalho está pronto, ó. Fiz as cinco correntes. Pulei um ponto da base. Fiz um ponto alto. No próximo ponto, ponto alto. Finaliza com uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui, ó. Uma, duas, na terceira correntinha. Finalizo o meu trabalho. Faço uma corrente, ó. Deixo a margem, corta. E venho escondendo o fio aqui no ponto da base. Tá? Agora sim, vou mostrar o meu trabalho pra vocês todo concluído. Vou só arrematar aqui e já vou mostrar pra vocês como ficou. Prontinho, meus amores. Terminei aqui a peça. Já arrematei o trabalho. Olha esse acabamento. Que luxo que ficou. Deixa aí no comentário pra saber se vocês gostaram. Acho que é uma das peças mais bonitas que eu já fiz aqui no canal. E olha que eu já fiz peças que vocês aí sempre elogiam as peças. Fala que é peças bem bonitas. Mas esse aqui também, acho que superou aí a expectativa. Ficou muito bonito, olha. E essa flor aqui no centro deu um todo charme à peça. E esse bico também. Olha que acabamento lindo. Então, lembrando, eu trabalhei aqui, ó. Cinco square. Você pode estar fazendo mais ou menos, se vocês quiserem. Pode fazer com três, com dois, com seis, oito. A quantidade aí que vocês quiserem. Fazendo o acabamento aí, ó. Como eu mostrei aqui, ó. A peça. Tá? Deixa eu mostrar lá a outra ponta. Olha, meus amores, que trabalho mais lindo que ficou. Aqui a outra ponta. Olha o charme que ficou. Essa peça. Eu achei que ficou muito legal. Pode estar fazendo aí outros materiais, se vocês quiserem. Tá? Não precisa ser aqui o cru. Pode ser outros fios. Eu trabalhei com fio seis, tá? Sovan fio seis. Esse aqui é o Apolo fio seis. E esse verde é o Sovan fio seis também. Tá? Todo feito aí no fio seis. E misturei materiais, tá vendo? Sovan e o Apolo. Da Círculo. Eu sou apaixonada por esses fios. Então, é isso, meus amores. Se você gostou dessa peça, já deixa o seu like. Aproveita e se inscreva no canal. E se você gostou, pode compartilhar nas redes sociais de vocês com todos os seus amigos. E quem fizer a peça, me marca lá no Instagram e me segue por lá. Que é carmenlúciamedeiros1. Bom? Tem pessoas postando foto. Eu tenho visto peças maravilhosas aí feitas através das minhas videoaulas. Tá bom, meus amores? Quero agradecer a vocês todo o carinho de vocês estarem aqui até o final desse vídeo. E peço a vocês que façam a peça se vocês gostaram. Ok? Então, é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.